Olá, amiguinhos do Pré! Tudo bom com vocês? Que bom! Hoje, a nossa aula é sobre uma coisa muito legal, sobre os nossos brinquedos. No livro, a gente aprende seis brinquedos. Mas vamos aprender mais? Vamos conhecer o nome de muita coisa legal? Hoje, eu vou colocar um áudio para vocês, para que vocês conheçam outras pronúncias também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dividir o vídeo, vocês vão ver o brinquedo e aprender a falar. Repete depois, tá? Um nomezinho para a gente aprender bem certinho o nomezinho. Então, vamos ver. Vamos conhecer os nossos brinquedos. O que eu posso jogar com hoje? Ball 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 Bluff Lox Blocks Board game Dice 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 Doll 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 Jack in the box Jack in the box Jack in the box Jack in the box Puppet 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 Puzzle Puzzle Robot Robot Rocking horse Rocking horse Spinning top Spinning top Spinning top Spinning top Teddy bear Teddy bear Teddy bear Yo-yo Yo-yo. 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 Honey, it's time for dinner. Yes, mom. I'm coming. Debil. Don't come is out. Ball. Blocks. Board game. Dice. Doll. Jack in the box. Puppet. Puzzles. Robot. Rocking horse. Spinning top. Teddy bear. Yo-yo. Muito bom. Mas oi, PikPay. Juntos de novo. Criamos um... Que coisa, né? Opa, ruim. Mas que bom. Aprendemos muitos brinquedos legais. Sabemos falar os nossos tóis. Agora, dá pra gente fazer a nossa tarefinha no nosso livro, não é? Sabendo já identificar os nossos tóis. Põe-se bem. Semana que vem, temos mais palavrinhas em inglês. E se... Tchau. Tchau. Tchau.